E agora tem aquele momento um especial, o Minuto da Arte. A minha arte vem dessa vontade de fazer algo, de criar algo. E como material, a pintura como um todo, desde óleo, acrílico e as técnicas mais diversas possíveis. Eu sou um apaixonado pelo fazer da pintura. A minha pintura tem tudo a ver com a arquitetura. É uma pintura de construção, de construção de planos, ponto, linha e planos. E hora cor, hora não cor. Mas é como se tivesse uma perspectiva da vertigem, como se fosse um sobrevoo pela cidade. Eu vivo numa cidade, então ela está sempre em transformação, esse caos de cada momento, numa esquina, algo novo se constrói. E eu acho que pintar o atual, pintar o que eu vivo, acho verdadeiro. O programa de hoje fica por aqui. Mas continue com a gente em nossas redes sociais, que estão sempre repletas de novidades. E você também pode assistir o Casa Estilos em nossos horários alternativos. Um super beijo! Até o próximo Casa Estilos, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho